Lá vem Robinho, levantou, castanho, tocou! E o gol! Gol! É do Verdão! É do Verdão! É do Verdão! É do Verdão, é do Coritiba! Já era pra ter saído o gol da cobrança de falta do Robinho. A bola foi metida pela Lili. Na cobrança do escanteio, o Robinho levanta. Na entrada da pequena área, fecha a Lúcia no castanho. Desloca o goleiro, põe na rede, a bala entra, tá lá dentro do gol. O Valdeci, ou o Cerute, o Rafinha está no banco, põe pra jogar, pô. Rafinha tá na margem do gramado ali, conversando com o treinador. A bola pra Paixão, Paixão domina, bateu pro gol! E eu vou narrar! É do Verdão! É do Verdão! É do Verdão! É do Verdão! É do Coritiba! Na bola emitida por ele! Wagner, que lançamento! Parecia o Gerson lançando. Ele mete a bola, perfeita! Perfeita essa bola no lançamento preciso! Aí fecha Igor Paixão, na cara do goleiro. Executa o João Lazzari, pico na bola, chute forte, venceu o goleiro, a bola entra, tá lá dentro do gol! Joga nos 14 minutos, o segundo tempo. Tá de novo na frente o time do Verdão! Igor Paixão, é o nome dele! Cara aberta, o Gordiba tem dois, Toledo só tem um, vem Verdão, bola com o Rafinha, meteu, uma bola na ponta direita, Igor vai cruzar! Salvou o goleiro, voltou a batida, em cima do zagueiro, perdeu o Igor Paixão! Com o Rafinha, Rafinha pra Gamalho, pra Rafinha, só fazer, rolou, Ramalho bateu! Gol, e o gol! Gol! É, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Golaço do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, de pé em pé, com o Cate, e o Gori! O lance criado por quem sabe jogar futebol! Começa com o Rafinha, poderia ter definido o lance, não foi família, fez a tabela com o Gamalho! O Gamalho também não quis fazer o primeiro, no primeiro lance, fazer o gol! Devolução pra Rafinha, Rafinha outra vez pra Gamalho, Gamalho finaliza a bola, entra! Tá lá dentro do gol! Aumenta o marcador do time do Coritiba, Léo Gamalho é o nome dele! E foi um golaço do time do Verdão, aqui no gol do Pereira! Do Verdão, arrancou com o Rafinha, vai fazer o gol, preparou, já tá na área, dominou, ajeitou, bateu! Gol! E o gol! 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 É, é do Verdão, é do Verdão! É do Verdão, é do Coritiba O Rafinha recebe a bola do intermediário Os zagueiros vão abrir, por favor Seu Rafinha, eu passo por aqui O caminho é por aqui A zaga foi abrindo, o Rafinha foi entrando Foi entrando, eles foram dando lado E o Rafinha, com licença Tô entrando, tô entrando Com licença, tô entrando Na entrada da grandeada ali da minha lua Ele achou o canto direito e meteu No canto do goleiro, a bola entrou Tá lá dentro do gol Jogado aos 41 minutos Do segundo tempo, tá virando goleada Cruzou Chegou no peito do Rafinha Baixou no terreno, ajeitou Pedalou de calcanhar, bateu o Salles Bateu, golaço Gol Gol É, é do Verdão É do Verdão É do Verdão É do Coritiba Matheus Salles Que presente deu o Rafinha Um passe Esnobando de calcanhar Ajeitou para o Matheus Salles Ele finalizou de pé na esquerda A bola entrou no ângulo Superou direito No goleiro João Lázari Inapelável Indefensável Para o goleiro do time do Toledo Amplia A goleada No gol do Pereira No time do Verdão Matheus Salles 36 é o número da camisa dele Recebe um presente do Rafinha Finaliza a bola Entra Tá lá dentro do gol Golaço do cú do Pereira Matheus Salles Coritiba 5 Toledo 1